Tá, EZ, Diana, Senna, Lúcia, pô, vou ter que pegar a Fiddle de novo, mano, na real eu vou é de eco, mano, vou lançar um eco pra nós aqui, tá, vou startar aqui mesmo, tô contra a Diana, vambora, vai dar boa. Tô de olho no minimapa, tô de olho, mano, se os caras aparecerem aqui eu já tô full em choque, mas pode entrar no Rio junto aqui se o time quiser, mano, bora, pra que essa Diana cai nisso, mano, fodeu, hein, galera, cheirinho, acho que vai dar merda isso aqui, tá morto, hein, chefia, nossa, olha a vida que os caras vão ficar, é possível, Será que ele matou? Caralho, esse cara, ele é muito main Darius, mano, matou também, será? Caralho, velho, o cara é o real main Darius, velho, que porra é essa, velho, mano, ele já sabia que os caras iam morrer, tá ligado? Uma pegada mais misteriosa, nossa, matou mid de novo, velho, caralho, que Darius bom, galera, para, que isso, mano, que cara forte, mano. Será que eu mato esse cara, velho? Ai, não, pro Lúcia não, mano, adivinha ter morrido pra ele, velho, caralho, pro Lúcia não, mano, esse tá bom, tá bom, acontece. Calma, tô chegando, nice, boa, Mumu, eu queria esse double buff, hein, mano, ai, dita e feita, hein, mano, caralho, que delícia. Pressão, meu Marquinhos fez a barba, paizão, bastonhar, esse aqui é o bastonhar, porra, não vai poder lutar isso, né, mano, vai ter um combo de Diana e Yasu nos próximos instantes, galera, fodeu, velho. Pô, mano, eu não queria givar isso, velho, mas eu vou ter que givar, eu vou ser meio que obrigado, velho. Morri? Nossa, toma essa enterrada aí, amigão, só toma, vem, brigadão pelo resubzão, ai, brigadão pelo resubzão com a gente aí, meu querido. Ah, o Amomo errou, velho, caralho, o Amomozinho full hype, mano. Nossa, se eu morresse aqui ia ser triste, hein, velho. Cadê o stun, pai? Ai, saiu depois, velho. Pô, se o stun do cara saísse, acho que nós matava todo mundo, velho. Tá, dá pra fazer tab, dá pra fazer... Vou fazer tab, hein, mano, vou fazer um jogo mais porradeiro aqui. Tá, deixa eu dar um tab, hein, mano, nosso carry aqui é esse Darius da massa, né, mano. O Amomozinho tá ok também, vambora. Salve, Marquinhos, manda aquele salve explicativo do Keio pra nós. É, galera, eu tava tendo uma aula de neurociência hoje mais cedo, assim, mas nada demais, nada demais com os alunos da faculdade. Ah, salve aí, forehead, brigadão pelo direito com a gente aí também, fio. Tô aqui, Darião, vamos que é nosso momento, hein, mano, vamos que é nosso momento, paizão, bora. Mano, por que que esses Darius não puxam a wave, mano? Vamos dar e vai esse cara, velho. Aí, ó, free dive. Ou nós cacetar a torre mesmo, mano, acho que é melhor nós cacetar a torre aqui, inclusive. Show um balto-ataque nessa paçoca aqui, mano. Ah, esse... Mano, acho que eu e o Darius só arma todas as barricadas, olha esse aqui. É só arregaçar a torre, mano. Full barricadinha pra nós, mas fica poderoso. Fazer um protobelt depois tudo nosso, né, mano. Nice, mano, full barricadinha pra nós. Essa cena aqui é full deselegante, hein, mano. Vai bater no Darião, sem medo, pai. Sem medo, Darião, eu sou mais você. Isso, filho. Boa, garoto. Darius estacado, não é brincadeira, né, mano. Imagina se ele tivesse mana. Matou ou não matou? Matou ou não matou? Matou. O bonecão da porra, mano. Na moral, velho. Caralho. Acho que eu vou calar Aralto em vez de Drag, hein, mano. Eu prefiro Aralto, mano. Porra, eu vou perder meu botside inteiro querendo ir nesse Drake, né, mais esse Aralto. Marcão, como que funciona o mercado do futuro? Mano, se eu não tenho um gold pra comprar o item, aí eu vou lá e compro. Só que aí eu entro em débito, em crédito, né, com a loja da Riot. Aí eu perco 50 de gold fazendo isso, tá ligado? Consegue completar pra nós, IMF? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Deslizizão morreu. Gastou o flash ainda, bora. Nice. Objetivo legal. Agora é só usar no mid, hein, mano. Quente, viu? Caralho, que amumu quente, mano. Quente é esse amumu aqui. Tá maluco, galera. Mano, pra mim, nós continuamos, família. Vamos sem medo. Caralho. Pegar só a cara. Caralho, joguei muito aí, mano. Isso é louco. Completa, Catarina. Completa, paizão. Sem medo. Olha esse mundo, né? É o mais estranho. Não sai bala, né? É. Jogão, hein, galera. Tá maluco, velho. Caralho. Mano, como que o Kenzie nunca toma ghost? Mano, nós tomamos todo dia, paizão. Todo dia nós tá tomando. É que eu prefiro jogar sem delay pra a interação ser mais clean, tá ligado? Vamos ver se no final da season eu boto em string com delay pra jogar tryhard, né, mano? Bora vendo, bora vendo. Esperar o gold aqui do mercado futuro. Olha aqui, ó, galera. Só capo, desica. Ó, a Ayelch vai comer 50 de gold meu, ó. Olha isso. Menos, ó lá, menos 270 bateu. Cada vez que eu uso o mercado do futuro, eu tomo 50 na bag, tá ligado? Aí é, mas compensa, mano. Nesse jogo compensou, velho. Porque eu fiquei snowballado vários momentos aí por causa do mercado do futuro, tá ligado? Boa runa pra eco, gostei, velho. Acho que é a primeira vez que eu tô usando pra ele. Escolhi o primeiro. Calma aí, a Mumuzinha. Essa Mumuzinha aqui tá loucão, velho. Bora. Nossa, eu fui muito sangue frio, velho. Caraca. Também é direito. Bora. Caramba, galera. Para, para, para. Que isso? Esse é a Mumuzinha aqui. Esse é a Mumuzinha não. Esse eco aqui, mano. Pelo amor de Deus. Miradinho. Cara de camper, velho. Ai, velho. Eu tentei atravessar o tornado do Yasuo, dando auto-ataque nele, tá ligado? Ele jogava o tornado, aí eu... Quase, cara. Quem sabe, dá pra fazer isso de eco, usa a animação do E pra pular skill? Dá, mano. Ali eu tentei fazer isso, tá ligado? Só que não deu tempo, tá ligado? Não foi no time, né, mano? Calma, Darião. O moleque é com o Darius, hein, mano? Acho que ele vai matar todo mundo, família. Se liga. Ah, ziquei ele. Tadinho, mano. Quem se depilou o caramujo também? Não. Mas... Oh, bem lembrado. Vou dar uma depilada boa hoje, fechar a live, paizão. Bem lembrado aí. Não vai ficar no jeito. Você é louco. Perde mó tempo, Marquinhos. Como assim? Depilar o caramujo. Não. Vou depilar outra coisa, pô. Caralho, tá mó forte, velho. Eco de dente de Nashor é absurdo, né, mano? Ô boneco que fica forte, mano. Marquinhos, tem quantos anos, Marcos? Atualmente 15, paizão. Fala. Ô 16. 15, né? Vamos dar um 15 aí. Atualmente 15. Ó a badala. É. A badala. 14 aí, ó. Isso aí, mano. Queria startar esse battle, hein, mano. Hum... Startei. Pensar muito não. Vamos só startar mesmo. Bracinho fraco, hein, dos bichinhos aqui. Fraquinho. Ah, que isso, mano? Nice, família. Chama nessa porra, mano. Começar a spamar eco, mano. Eu sou mó bom com esse boneco, hein. Eco aqui gostoso de jogar, velho. Mó bom. Essa vai pro YouTube, Marquinhos. Dá pra dar, hein, mano. Um conteúdo no vídeo com o YouTube com a carinha depilada? Mano, não é meu gold, galera. Eu posso comprar qualquer item, mano. Agora qual? Você tem uma. Ah, uma momozinha. Caralho. Ah, eu vi a sua sombra umas três horas antes de você aparecer. Lagado. Não, pô, é a sombra mesmo. Chama, família. Só chama. Nanarguileira. Chama, Nanarguileira. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Boa tarde, Marquinhos. Olhai na sua cozinha. O famoso... Você não morre, mano? Que que é isso? 88. Nossa, eu tô full build aos 25 minutos, galera. Que porra é essa, mano? Nossa, eu dei mil de gold pro guerreiro ali. Alguém rouba isso aí? Rouba nada, né? Pô, trolei, hein, mano. Não era pra ter dado de chase no SD, não, galera. Trolei legal agora. Pelo menos eu tô forte, mano. É só jogar sem medo. Matchpoint. Caralho, que dano é esse, velho? Usaram o combate deles em mim, família. Se vocês matarem o restante do pessoal, eu tô feliz. Toma. Pega lá. Toma. Mais um. Toma. Caralho. Acho que é GG. Nossa, acabou a energia. Meu Deus. Chete. Voltou. Olha, tá vendo? É isso. Essa piscada de energia já ia mear live, tá ligado? Olha o tanto que o No Break salva, galera. É o salve do Noc, galera. Quem que falou lá que eu libero o Prime no salve do Noc? Esse aí é diferente. Esquece. Ué. Você não achou ele de novo? Será que é o Penta, família? Penta sozinho? Ah, o cara não deu nem para o Penta, mano. Ah, não. O cara não deu nem para o Penta, mano. Até o próximo.